Abandonar a mansão do amor hoje é... Com 66% dos votos, a Níria. Níria, podes despedir com os meus colegas. A Níria é então a concorrente a abandonar o jogo. A Ana pode sentar-se. Fiquei feliz porque eu fui salva, continuo na casa. Mas, por outro lado, fiquei triste porque a Níria saiu. É um bocadinho um sentimento agridoce. Beijinhos e um forte aplauso, então, para a nossa Níria. Níria, a minha irmã, a luz que se chama, olha. Um beijinho, sim.